Música Vem aí o maior evento de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo de Mato Grosso do Sul. O Integra, o FMS, será realizado de 13 a 17 de setembro de forma online. Além da exposição de mais de mil trabalhos de estudantes da graduação e da pós-graduação, a programação está bem atrativa, com webinários e apresentações culturais. A cerimônia de abertura será na segunda-feira, às 8h30 e logo em seguida você acompanha a conferência O Futuro da Ciência e Tecnologia com a Inteligência Artificial. E por falar em tecnologia, o webinar Cidades Inteligentes abordará como a inovação e as tecnologias aliadas ao conhecimento podem melhorar o dia a dia nas cidades. A parte cultural do Integra também está um show, com apresentação especial do movimento Concerto e de artistas regionais, homenagem aos 50 anos do Teatro Glauci Rocha e apresentação musical do grupo Acaba. Todas as atividades serão transmitidas pelo canal da TV UFMS. Para ter acesso à programação completa, entre na página do Integra ou acesse o nosso portal de notícias, ufms.br. Música 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 Música